Tá muito perto... Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Gente! Xerife Ricardo Gomes! Bom dia pros cês! Gente! Agora! Silêncio! Gostei de vocês! Parabéns! Agora vai dar rega divertida pra vocês! E vai ficar muito melhor! Primeiro! Vocês tem que catar o lixo de vocês de arroz! No prato de vocês! O que tá faltando? O rei mãe ainda tá reclamando! Não pode! Tá? Primeiro tem que catar a sujeira do arroz! Senão fica uma melequeira! Dá nojo aquele lá! É comida! Eu quase melequei daquele lá! Vomitei naquele lá! De tanto ver! Que você deixa um bagulho de arroz lá! Não pode! Viu? Então! Silêncio agora! Pra gente comentar! Só vamos comentar agora! Deixa eu ver qual tá na aula de hoje! Vem lá! Acho que é ciências! Português! Ah! Português! Sexta com José Raul! Com Horácio! Gente! Agora! Preciso do menino de vocês! Para nos comentar aqui! Português! Eu trabalhei com vocês naquele dia! O numeral! Né! A nossa! Organismos de verbos! Adicionais! Ele tem um verbo nacional! O pronome! Né! O verbo! É muito! Estante! Porque trabalha verbo todo dia! Quem lembra de verbos! Tem a responsabilidade! De verbos! Hoje! Hoje é que dia! Vem lá pra mim! Hoje é que dia! Esqueci! Quatorze! Quatorze! Gente! Hoje é quatorze! Silêncio! Então! É muito útil isso! Para nos divertir! Nossas teorias! Eu não sou o José Ramos! Para vocês atrapalhar daquilo que vocês atrapalham o José Ramos! Eu não sou o José Ramos! Eu vou de vocês! Então respeite! Por favor! Então! É muito disto! O verbo estão! Tão claritamente! Bem usados naquele que antes que ele se ordenou em verbo! Estante! Então! Para não esquecer! Isso pode avaliar vocês! A serem verbos! A se aventurar nos verbos de antes! E que ele esteve nascendo! Um verbo só! Então! O verbo tem que ser! É! É! O verbo pronome! O pronome depende do outro! Que eu trabalhei com você naquele dia! O verbo nacional! Né! E tem um verbo muito distante! Daquele que for metido! Então! Tudo aquilo! Revelou! Este este seu momento de paz! Amém! 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 Aquele meio que dá! Ele dá um pronome exato! Mas! A gente não confunde que são eles! Eles são por rio! Então! O barril que! Que! Atropelou! Que fez massagem! Que fez esmagamento de! Pedra! Porque! O verbo! Transmite o som a! O som b! O som c! Você! Tipo! Eu fui numa loja comprar! Pão! Então! Posso usar um verbo desse! Ou seja! Momento sim! Tá! Momento distante! Em que ele esteve nascendo! Então! Vocês! Assistiam! E multiplica o verbo! Pra colocar um verbo! Precisa ter muita noção! Pra que eles estão fazendo! Pra aquele que não for necessário! Reduzir! E momento sim! Pra gente refletir um pouquinho! Radiações! Escândalos! Os clássicos! Nas férias de vocês! Em julho! Amanhã tem mais! Viu? Sim! Então! Momento sim! Bem aditivo! Hoje não tem um gol fluxo! Tá! Hoje tem um amigo dele! Que é na quarta horária! Depois do horaço! Depois do meu! Então! Bem aditivo é isso! Um momento sim gráfico! Pra saber! Né! Pra saber que ele muda de assunto! Né! Ele fica! Ele! Ó! Isso fica exagerado né! Exagera! Exagera! Muito bem! E o tal disso! É o momento! Deles que for necessário! Pra resolver problemas! Então! Problemas! Tivesse problemas! Problemas! Seria! Das nossas avalições! Cadiosas! Que as tenta! Que nos sustenta! Que as tenta! Que nos sustenta! Que nos sustenta! Todo aquilo! Sétimo! 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 o som do algarismo e o momento disso é muito complexo disso como vocês aprenderam o Pires no ano passado o Pires deu pra vocês quem multiplica verbo vai pro nacional quem multiplica verbo vai para as impirangas os verbos, as impirangas né e também tem o verbo cardinal nacional o verbo multiplico das letras afabatizosas que eu multiplico a letra essa aula é curta pra vocês é só ouvir então é muito auditivo isso então não conversam então se tudo que tira isso está o momento revelado em vocês então o Bern não está aqui chegou só o Otis então gostei do respeito de vocês compartilhando bem vai com Deus fique com o horário agora essa aula é curta 7 minutos de vídeo obrigado pelo silêncio e reflexiona bem os dias de vocês catam o arroz e deixem limpo o prato de vocês na próxima vez que você for terminar de almoçar é deixar a cozinha limpa viu falou 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 e aí oi